Vamos lá, Maestro! Mais um, Adão! Vamos lá! Eu ainda morro disso! Quando ela quer, eu quero Quando quero, ela quer Eu ainda morro disso, mas não vivo sem mulher Eu ainda morro disso, mas não vivo sem mulher Ninguém vive sem amor Que falar é mentiroso Todo mundo na surdina tem seu caso amoroso Eu não tenho preconceito E amar não é pecado Reconheço que lá em casa É um corpo exagerado Eu ainda morro disso Eu ainda morro disso, mas não vivo sem mulher O nosso amor é sublime O nosso amor é sublime Igual tantos que eu vejo O problema é que lá em casa Tem excesso de desejo O nosso amor não tem hora Não tem dia nem tristeza Mesmo depois do jantar Tem amor de sobremesa O nosso amor é sublime Quando ela quer, eu quero Quando quero, ela quer Eu ainda morro disso, mas não vivo sem mulher Eu ainda morro disso, mas não vivo sem mulher Esse bicho é bom demais, né, filé? Trem bom nesse mundo! Tem gente que gosta tanto que tem um em casa e outro lá fora, né? Estão falando! Mas não pode não, viu, gente? Trem bom nesse mundo!